Oi pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre o segredo no sucesso do tratamento, o que faz com que uma criança se desenvolva melhor do que a outra. Então, top 5, os 5 principais fatores que contribuem para o bom desenvolvimento da criança. Fator número 1 que é importante para o bom desenvolvimento da criança. O principal, as técnicas de terapia serem corretas. Então, a gente tem comprovação científica de eficácia em algumas terapias. E essas terapias são baseadas em metodologias comportamentais. A gente sabe que tem vários métodos e que alguns deles aumentam até pontuação de QI, de coeficiente de inteligência das crianças. Os melhores métodos hoje de terapias comportamentais que a gente tem é o modelo Denver de intervenção precoce e é a metodologia ABBA, o behaviorismo ou terapia comportamental clássica. É importante que todas essas técnicas sejam feitas num modelo naturalista, na vida da criança. E isso traz pra gente o número 2, que é a quantidade de horas que essas terapias são feitas em ambiente natural da criança. Então, hoje a literatura científica pede pra gente fazer pelo menos, no mínimo dos mínimos, 10 horas semanais de terapia com a criança. E o quanto essas terapias são feitas direitinho em casa com terapeutas especialistas nos atendimentos é muito importante. Eles precisam ser treinados, supervisionados, acompanhados nesses modelos pra que a gente não perca tempo com essas crianças. O tempo também é um fator muito importante e eu colocaria como o número 3 de importância. Quanto mais cedo a criança começar o tratamento, quanto mais novinhas as crianças, maior a neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? Canso de falar sobre isso porque eu adoro esse tema. Eu, como pesquisadora em neurociências, amo falar sobre isso. Que é a capacidade do cérebro de fazer novos caminhos neuronais, novas redes de conexão e links ali entre os neurônios. É a capacidade de aprender, de se remodelar. É a plasticidade que esse cérebro tem. Quanto mais novinha a criança, melhor a capacidade desse cérebro. É importante que você observe seu bebê, porque hoje a gente já sabe que algumas interações ou alguns sinais e sintomas podem ser percebidos em crianças com menos de um ano de idade. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso e vou deixar os links aqui na descrição. O fator número 4 é a capacidade que essa criança tem de aprender. Ou seja, o quanto essa criança tem de condições cognitivas pra aprendizagem. Ela consegue aprender o que a gente ensina ou ela tem uma dificuldade, um déficit intelectual. A gente sabe que metodologias corretas conseguem estimular o cérebro das crianças e minimizar essas deficiências. Por isso que o fator 3 e 4, eles estão ligados diretamente. Quanto mais cedo, menor essas deficiências intelectuais de crianças que eventualmente teria uma deficiência. E o fator número 5, não menos importante, é a orientação de pais. O professor Gadia sempre fala, se você tiver só uma hora por semana pra trabalhar com essa criança, invista em orientação de pais. Então, o coaching parental, como a gente faz aqui, que é um programa, uma série, passo a passo, de como os pais podem brincar e estimular essas crianças ao mesmo tempo, é importantíssimo pra gente aumentar a quantidade de horas que essa pessoa, que essa criança, recebe de estimulação por semana. O papel dos pais é extremamente importante no bom desenvolvimento dessa criança. E eu colocaria aí um fator extra, que é a escola tá preparada e bem orientada. Mas sobre escolas a gente vai falar melhor em outros vídeos. Se você gostou, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a essas informações e consigam ajudar as suas crianças o quanto antes. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!